Ninguém me amou como você Ninguém me quis como você Ninguém me fez o que você faz Ai como eu te amo Minha autoestima levantou Quando eu te conheci Tudo em mim, tudo mudou Quer me ver? Nossos filhos vão ter Uma família abençoada Por tua causa Por tua causa, meu amor Sou feliz por viver Você mudou minha sorte Não tem preço Agradeço Não me engano Eu te amo Não me arrependo Fiz a escolha certa Não me engano Eu te amo Não me arrependo Fiz a escolha certa Porque eu te amo Eu faço tudo Pelo nosso amor E vou orar Porque eu te amo Eu faço tudo Pelo nosso amor E vou orar E vou orar Deus abençoar Ninguém me amou como você Ninguém me diz como você Ninguém me fez O que você faz Ai como eu te amo Minha autoestima levantou Quando eu te conheci Tudo em mim, tudo mudou Quem me viu, quem me vê Nossos filhos vão ter Uma família abençoada Por tua causa Por tua causa Por tua causa Por tua causa Meu amor Sou feliz por te ter Você mudou minha sorte E não tem preço Eu agradeço Não me engano Eu te amo Não me arrependo, fiz a escolha certa Não me engano, eu te amo Não me arrependo, fiz a escolha certa Porque te amo, eu faço tudo Pelo nosso amor, e vou orar Porque te amo, eu faço tudo Pelo nosso amor, e vou orar Deus abençoar Nossos filhos vão ter uma família abençoada Por tua causa, por tua causa meu amor Não me engano, eu te amo Não me arrependo, fiz a escolha certa Porque te amo, eu faço tudo Pelo nosso amor, e vou orar Porque te amo, eu faço tudo Pelo nosso amor, e vou orar Deus abençoa 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 Amém.